Bom dia, tarde, noite, galera. Pessoas, mais um vídeo aqui no meu canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora de hoje é uma, bom, inquietação. Talvez seja um FV, Filosofia Viva. É uma inquietação que eu vejo como constante, quase assim, né, pra mim. Eu tava pensando numa coisa agora, de uma conversa que eu tive com um colega de Filosofia, e, mano, da hora, da hora. Legal pra caramba conversar assim com dias abrangentes, horas e horas, sobre temas complexos que não tem respostas imediatas, e mesmo que você consiga uma resposta, ela nunca vai ser necessariamente correta, pelo menos num sentido utópico, né? No sentido circunstancial, talvez. Em tese, tá perguntando, né, questionando-me. Agora não é bem a conversa que eu não lembro mais os detalhes, na verdade. Mas me questionando novamente, relembrando alguns momentos da conversa, e tentando pensar como que esses momentos são importantes, né? Aqueles argumentos são importantes pra, enfim, iluminar outros assuntos, outras elaborações, interpretações entre coisas desse gênero. E qual a lógica dessa ACP aqui? ACP não. Você vê, Filosofia Viva. É pensar o lugar da espontaneidade e o lugar da liberdade. Onde você consegue ser espontâneo e livre. Num contexto social, eu não vou falar do contexto natural, porque o contexto natural ele permite, tá? Você faz o que você quer na natureza, a natureza não tá nem aí. Mas num contexto de intelecto, num contexto de cultura, principalmente de comunicação e de diálogo, ou como você não é e é ao mesmo tempo espontâneo e livre. Por exemplo, você pode, se você quiser, uma opção sua é acreditar numa divindade. E ninguém pode falar e falar, chegar e falar pra você, ó. Sua crença é, ó, hoje em dia, né? É, não é permitida, é impossível, você tem que parar de acreditar nisso. Se você não parar de acreditar nisso, a gente vai te matar. Ou seja, se você não abandonar a sua divindade, você morre. Hoje em dia não tem tanta essa violência opressiva de inquisição que fala, ó, se você for um herege, a sua vida tá em risco. Antigamente, há poucos anos atrás, na verdade, hoje em dia até tem ainda em alguns lugares do mundo. Na verdade, na prática tem também, mas não é aquele esquema tão explícito. Tipo assim, olha, temos aqui um estado, um exército, um modo de comportamento. Se você fugir da regra e falar que fugiu da regra, você morre. Ou, pelo menos, algo bem brutal. A quantidade de pessoas que já foram obliteradas devido a pequenas coisas é incontável. A gente conhece alguns nomes famosos, mas a maioria a gente nem conhece. Mas um monte de anônimo que, por acaso, foi atropelado pela cultura. Literalmente atropelado pela cultura, porque ela matou a pessoa. Enfim, isso acontece o tempo inteiro. Num contexto de religião, assim, a gente pensa, nossa, é chato, né? Tipo, o cara ali, ele, sei lá, umbandista, o cara é... Sei lá, é... Espiritista. Espiritista? Não sei se é essa palavra de certo. Católico, evangélico, budista, hinduísta, sei lá, xamanista. Não sei. No entanto, a vida dele, o modo de vida e o modo de fé dele interferem na sua realidade, no sentido de que você desgosta da realidade do outro. Ou que o outro defende. A realidade do outro incomoda. Não apenas a realidade do outro, o comportamento do outro incomoda. Num contexto apenas de metafísica e religião, a gente tem toda uma separação histórica-cultural de que, olha, vamos ter tolerância religiosa. Mas tolerância religiosa acaba num momento onde não é mais religião, né? Onde a religião, ela se torna... Bem, realidade, posso dizer assim. É... Implicação social. Só que o grau de hierarquia de uma implicação social de uma religião, por exemplo, de um católico que acredita em Deus e de um cara que é ateu e não acredita, e de um católico que tem atrito com um ateu porque o ateu vai pro inferno, ou do ateu estar em conflito com um católico que o católico está tentando angariar seguidores, ou ver a minha visão de um mundo equivocada porque o próprio ateu acredita em outras coisas, incluindo acredita na não existência, né? Na divindade. Então tem todo um conflito de valores, de pontos de vista básico. Ok, faz parte. Mas e quando a gente joga pra um contexto cultural, por exemplo, de alguém acreditar que a Terra é plana, ou que a vacina é errada, ou que matemática não existe, ou coisas que são ditas como cultura. Mas isso não é religião, você pode se falar, né? Não é bem assim que funciona, sabe? Porque... É sim força. Pode não ser religião no sentido de deidade, de divindade, de roteiro completo de um livro de regras, mas é um poder tácito da sociedade que você tem que ter uma sincronia de conhecimento, uma sincronia de consideração, um senso comum, uma linguagem coletiva que entre em... pelo menos concordância em algumas coisas, tá? Porque se você não concorda, você é... Alvo, né? O ponto é, se alguém que simplesmente defende pacificamente a sua visão de mundo e tá de boas, ele vai sofrer violência por isso ou não? Depende. Se essa violência, se essa defesa pacífica causar nele uma ação de planta, dele ser um vegetal e ele não causar nenhum efeito na realidade, ele é tolerável. Entretanto, a partir do momento que ele propaga aquele tipo de cultura, aquele tipo de linguagem, aquele tipo de percepção ou de interpretação, ele não é tão tolerável mais. Então, você é terraplanista, você é antivacina, você é bolsonarista, você é nazista ou sem noção e não está protegido pela sua bolha identitária da internet específica no 4chan da vida, nos fóruns da vida, de escrotos. Se você não tá protegido pelo respaldo de semelhantes, se você tá sozinho, você é segregado. Não é segregado de maneira normal, é segregado de maneira que você é louco. Você não fala a mesma língua, você não pode estar ao lado da gente. Isso entra em um monte de coisas, conflitos que a gente acha que é certo e eu não vou duvidar aqui, como por exemplo o machismo, homofobia, racismo, entre outros ismos, né? Que são particularidades de comportamento nojentas, hoje em dia, no senso comum, cultura, valores, mas que elas ganham um nome e um rótulo e esse tipo de ismo ganha uma identidade e deve ser banida. Mas outros ismos se mantém. O poder do ismo de contra aquele cara que é, de fato, escroto e não deve coexistir com a normalidade, ele é o quê? Segregado. Mas o ponto é, ou ele pode ser reeducado? Pode. O que é uma reeducação? É a cultura sendo, convidando o outro a abraçá-la. Se o outro não abraça a cultura, o que acontece com o outro? Ele não tem escolha, ele tem que abraçar a cultura. Então você não pode, numa sociedade de poder, de poder cultural, de poder de soma de vontades individuais, em unisono, em homogeneidade, em concordância, você não pode ir contra a regra e contra o fluxo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ir contra a regra e contra o fluxo, estou dizendo que isso é apenas um mecanismo, eu estou analisando a engrenagem. E o que eu quero dizer com essa engrenagem aqui? Por que você está me irritando tanto? Porque você não pode ter liberdade de expressão e liberdade de ação ou liberdade espontânea. Você tem apenas a liberdade que lhe é permitida segundo o contexto de crença e comportamento coletivo, que é o quê? O que a gente chama de cultura humana. E o ponto é, você é educado a seguir uma cultura humana não no sentido de você entender que a diversidade acontece, que você tem que dar um modo de pacificar os conflitos. Você é entendido que a diversidade acontece, você tem que dar um modo de fazer a diversidade dobrar as pernas. Dobrar o joelho para que a diversidade se torne adequada para um contexto de relação. Você não pode ter racismo, você não pode ter machismo, você não pode ter xenofobia. E eu concordo com isso, é chato ter essas coisas. Não estou dizendo que não é para abrir toda a caixa de Pandora aqui, não estou dizendo isso. O ponto é que como você dobra a perna do outro para fazer isso? Através da educação, você vai lá, ensina que isso acontece, tem a história, tem os contextos materiais específicos, contexto social específico. Você ensina para a pessoa. Só que se a pessoa ainda não quiser abraçar a cultura, o que você faz com ela? Se a pessoa quiser ser terraplanista, se a pessoa quiser ser racista, machista, o que a gente faz com essa pessoa? Porque não pode, porque é violento, entendeu? Como é que a gente defende a harmonia de um sistema que não permite diversidade desse tipo? Porque esse tipo de diversidade é negativa, a diversidade do lado oculto, do lado sombrio da força, não pode. Como é que a gente gerencia isso? É que está achando a questão. Violência gera violência. Como é que você não causa violência em alguém que busca a violência, em alguém que está impondo a sua identidade? A sociedade é diversa, tem lugar para todo mundo na natureza. E vai surgir, sim, poderes dos mais diversos. O cara que, por acaso, não tem domínio da cultura, não tem domínio da matemática, não tem domínio da ciência, mas tem um revólver. Oh, aí revólver resolve. Ou não tem um revólver, mas tem um grupo de porra louca que vai ensinando os filhos a fazerem a mesma coisa? E como é que você vai interferir na educação dele e dos filhos? Ele, em parte, aceita a sociedade, ele interage com os conceitos básicos, como dinheiro, como hierarquia, como desempoderamento no sentido de status quo, de status de aprendizado. Ele acredita no conhecimento, acredita em certas coisas, coaduna com vários valores, que são valores que compõem tudo o que se entende por realidade. São inúmeras cordas e inúmeros segmentos, filamentos, que compõem a realidade cultural como um todo. E em alguns ele é sincrônico, outros não. E nesses outros não, ele é diferente de você. E ele causa diferença nas propagações junto à influência que ele tem nas outras pessoas. É uma bolha natural, social, cultural, que sempre existiu. Desde que você acredita numa dignidade politeísta, ou faz sacrifícios humanos ao canibalismo, ou quando você aprende a alfabetizar-se e trabalha em fábricas e trabalha como agricultor, ou quando você reza por uma dignidade específica, ou quando você manipula nuvens e o clima, ainda assim tem uma espécie de aceitação, sim, sobre o sistema. O sistema é aceito por você e pela coletividade a certo ponto. Tem uma divagada feia aqui. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte. Tudo bem, a gente vai dar o supra-sumo do controle humano como a racionalidade, que é científica, e dá um nome para as coisas e controla o ambiente, tipo assim, até redonda porque sim, porque a gente tem satélites e tem naves espaciais e outras coisas. De fato, a gente comprovou. Mas o ato de ser redondo é um conceito estritamente cultural, não é um conceito universal. O conceito redondo é um conceito cultural. Não existia do zero. Ele nasceu, através da significação e a alocação de sentido, junto a um objeto. Que é a mesmíssima coisa que um terraplanista faz. Só que a circunstância dele é circunstância sensorialmente divagante. Por quê? Porque ele não tem um objeto que coadune e não entra em contradição com o que a gente chama de planeta redondo. Então, para ele, é uma crença mais imagética. Para a gente, é uma crença mais empírica. E a empiria é comprovada através da nossa prensa, junto à realidade. E a realidade, ela comprova por quê? Porque a realidade não existe fora da humanidade, fora da cultura. A realidade só existe dentro da cultura. A realidade só existe dentro do contexto de imagética significativa da linguagem humana. Para outros animais, redondo, quadrado, plano. Para uma coisa não humana, ou uma criança acabou de nascer, redondo, quadrado, plano, não tem peso. É neutro. Para um herdeiro da cultura, o redondo tem um peso. Assim como o seu nome tem um peso. Assim como o mais um tem um peso. Assim como inúmeros outros fatores que são segmentos, filamentos da cultura, tem peso. E esse peso é poder. E esse poder, ele é regulativo. Ele é paranoico. Ele é antropocêntrico. Ele é... Desesperado. E ele, sim, regra e conduz as semelhanças, os semelhantes, a regras equivalentes e paralelas. Abraçando-os ou forçando-os a abraçar a cultura. E se eles não abraçam a cultura, eles se tornam párias. E um pária, ele é um incômodo no seguinte modo. Que ele tem poder também. Ele compete com você. Um pária incomoda porque compete com você. Porque ele existe. Se ele não existisse, ele não te incomodava. Então você pode, sim, aniquilar a existência dele. Pode se segregar a ele, jogar a ele como um ostracismo. Ameaçar, jogar, arremessar ele pra outro lugar. Uma ilha, uma bolha, um canto onde ele não incomode. O ponto é, a cidade é extremamente interconectada. E a cultura é extremamente multifacetada. E tem párias segmentadas. Não é pária 100%. É um pária segmentado. O cara tem 2% de pára, 10% de pára. Às vezes 50%. Quando é 50%, você prende o cara e fica de boas. Se não é 50%, ele é só um incômodo. Mas ele tem que ser tolerado. Por quê? Porque ele também te tolera. Depende do jogo de forças da cultura. Se a cultura dele é mais forte, ele domina. Se a sua é mais forte, a sua domina. Historicamente, a nossa tá dominando agora. A nossa, como eu inserindo dentro da cultura também. Ser um globalista, de ser um matemático que acredita na abstração dos números. De ser alguém que acredita... Bom, utiliza, né? Não acredita, mas pelo menos é pragmático e utilitário. E utiliza a linguagem, a convencionalidade de alguns valores. Na verdade, vários e vários valores. Isso é dito como os valores estáveis. E o ponto é, como é que eu vou lidar com a diversidade que não tem necessariamente que abraçar as mesmas coisas. Porque ninguém existencialmente força elas a abraçar as mesmas coisas. A menos que você torture elas e mate elas como sempre fizemos. Antigamente, fisicamente. Hoje em dia, apenas moralmente e... Enfim. Eu quero dizer isso também por vários motivos. Por exemplo... Na verdade, por poucos motivos. Porque são um baita de uma abstração minha aqui nesse momento. Mas o que me incomoda em tudo isso não é estar preso na sociedade e nas regras da sociedade. É estar preso na opressão e na violência que a sociedade exerce em mim. Ao eu enxergar a mesma cor ou cores diversas com um olhar particular. Eu posso ter a mesma tonalidade de democracia. A mesma tonalidade de... De... Sei lá... De crença. Mas mesmo assim eu não tenho a mesma sincronia de crença. Porque eu não consigo ser a mesma pessoa. E não existe uma crença absoluta que seja universal. No sentido de ela ter uma matéria. E aí todo mundo apreende essa crença de maneira particular. E mesmo que esteja coadunando com a mesma defesa do mesmo ângulo. Esse ângulo não é o mesmo. Porque eles de multifacete têm infinitos ângulos. E infinitos imaginários. Ainda pior que é imaginário. Efêmeros. Efêmeros e anacrônicos. E estritamente ilusórios. Mas enfim. Eu quero dizer com tudo isso de novo. E vou tentar voltar a fazer alguma lógica nesse negócio que tá difícil. É o meu sofrimento em lidar com a realidade. Ao interagir com a diversidade. Sem querer aniquilar a diversidade. E sem querer que a minha diversidade seja aniquilada. E claro. Eu vou me submeter a inúmeras regras. E eu vou acabar defendendo elas. Eu defendo elas o tempo inteiro. Eu tô falando linguagem aqui. Eu tô falando português aqui. Eu tô defendendo um monte de regras. Eu tô defendendo expressão aqui. Eu tô defendendo o... Eu tô cooperando e coexistindo com a própria lógica de mídia social também. Tem inúmeras coisas infinitas coisas que eu tô existindo aqui na circunstância contemporânea. Mas é... Eu sempre tô em conflito e atrito. Porque eu sou muito questionador. E eu não vejo necessariamente que tenha que ter uma convenção universal. Ou de estabelecimento de regras. Porque essa convenção universal de estabelecimento de regras. Ela sempre vai ser falha. Ela sempre vai ser opressiva. Ela sempre vai ser anacrônica. Ela sempre vai tirar a individualidade. Tirar a especificidade do olhar. Tirar a peculiaridade. Ou mesmo a liberdade e a... Enfim. A espontaneidade do indivíduo. Do ser existente. Isso é inevitável. É como se fosse um hidrogênio interagindo com o outro e entrando em atrito. É inevitável. Você tem duas energias que são a mesma coisa. Que não seguem em nenhum sentido lógico a maior. Mas que explodem em vida. Explodem em vida. E eu tô vendo a vida se matarem. Por uma guerra aqui. Por uma guerra ali. Por uma opinião aqui. Por uma opinião ali. E eu mesmo tenho que propagar opiniões e... Defender ângulos. Eu não quero, mas eu tenho. E eu sou par da linguagem. Sou par da cultura. Mas eu... Eu sempre tô nesse conflito. De como propagar adequadamente. Uma visão mais holística. Mais ampla. E mais aceita. Mais gentil. Mais abr... Calorosa. Mais abrangente do possível. Possível do possível. E eu sempre vou entrar em limitações. Quais são as limitações? As limitações é o próprio entendimento. Pra você entender isso aqui de maneira XYZ. Você tem que sincronizar de XYZ, né? Essa sincronia, ela nunca é perfeita. Ela nem existe, na verdade. Mas é uma sincronia tácita. De... 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 Sei lá. De... De fluxo... Vibracional. Fluxo vibracional é foda, né? Tá nas palavras aleatórias que eu tô usando, mas... Mas isso me irrita pra caramba. Porque eu sou o tempo inteiro conduzido a ter que interagir com o senso comum. Porque se eu não interagir com o senso comum, eu sou... Eu sou excluído. Eu não pare. Então o tempo inteiro eu tenho que dançar o teatro. Dançar a peça... Interpretar o papel, né? O tempo inteiro. Eu não posso falar o que eu tô falando aqui... Cotidianamente. Se alguém me fala X, eu tenho que meio que falar... Parcialmente X também. Eu não posso extrapolar 100% aquilo e jogar ele no puro desespero e vácuo. Eu já fiz isso, dá muito problema. E como eu não posso jogar no desespero e vácuo, eu tenho que ir coadunar com uma coisa que eu não quero acreditar. Porque eu acho que... Ela é... Bom, eu vou fazer uma relação de confluência. Mas não de submissão, né? Então eu não vou me submeter àquela verdade. Eu vou confluir pra... Manter uma estabilidade de diálogo. Uma estabilidade de retórica. De... Sei lá. Eu não sei. Uma lógica mais ou menos, uma retórica ou pelo menos um embate ali de dialética. Não sei se eu uso dialética como uma palavra agora, mas... O ponto é que dialética é mais de debate pra ganhar, né? Fazer a contradição existir. Enfim. Nesse mundo de cultura e linguagem. Nesse mundo de abstrações simbólicas e de significados infinitos. Dos quais eu tenho que aturar e respeitar todos eles. Incluindo aquele que é budista, aquele que é hinduista, aqueles espirituais. Incluindo aqueles que não são espirituais, mas são ciência. Mas voltados pra... Núcleo científico de pesquisa e fenomenologia. De comprovação empírica e whatever. Fenomenologia é um péssimo exemplo. Fenomenologia é muito metafísico. E... E também tem coisas tipo aqueles que são dogmáticos, aqueles que são fiéis, dogmáticos. No sentido de abraçar não a divindade especificamente incorporada, mas a divindade de comportamento. Falar tem que ser assim e ponto final. Se você é contrário, você é um inimigo. Ou ao menos um incômodo. Então se você ameaçar, ameaçar o meu conhecimento com seu terraplanismo, com seu antivacino ou com alguma coisa. Você vai ter que ser regrado e conduzido. Embora você seja aceita até certo ponto, você ainda vai ser conduzido e regrado. Essa idade nunca vai ter harmonia de verdade. Nunca vai ter uma pacificação dos conflitos e nunca vai ter um acordo coletivo. Porque é inviável. É inviável ter a mesma perspectiva de dois indivíduos. É inviável ter a mesma sincronia de energia em dois indivíduos. É inviável você ter o mesmo conceito e o mesmo entendimento em dois indivíduos. Mesmo falando a mesma coisa, a mesma palavra. Ela é apenas flutuante. É um conhecimento de pensamento flutuante. Não é sólido. O sólido simplesmente não funciona no fluxo da existência. Não funciona. Então é sempre uma suposição, uma teoria, uma hipótese aplicada na convenção. Aplicada no senso comum. E é normal. Eu aceito e respeito. O ponto é o quanto a gente nega uns aos outros e regras. De maneira paranoica e insana como criar escolas. Como criar ideologias. Como criar verdades. Sim, tem verdades que funcionam muito bem. Acho legal. Como, por exemplo, a cura das doenças. Como, por exemplo, as explorações de transformação das matérias. Como domínio do aço, domínio do vidro, domínio da energia elétrica. Domínio das transformações químicas em geral. Acho bacana. E a gente se conduz para uma espécie de dicionário, de enciclopédia de realidade. E a enciclopédia de realidade é uma enciclopédia acadêmica, pode ser assim. Estabelece não a divindade, mas um senso comum obrigatório. E ele é poderoso. Poderoso e extremamente autoritário. Ele é autoritário. Porque você tem que se sincronizar com a linguagem. Então você tem que entender a linguagem. E quando você entende a linguagem, você não tem como não participar do mesmo jogo de poder e ser um membro do grupo. Se você abraça a ciência, se você abraça a tecnologia, se você abraça o humanismo. Você faz parte do grupo. Que bom que você faz parte do grupo. Mas cadê a diversidade? A diversidade é a aberração. E a aberração é aniquilada. Então, alguns vão ser aniquilados para ter uma espécie de soma estável e equilibrada do coletivo? Sim. E quando vão parar de aniquilar pessoas? Aniquilar individualidades? Aniquilar excentricidades e espontaneidades? Ou liberdades? A resposta é nunca. Vão sempre aniquilar aqueles que são diversos. E aqueles que não são diversos, falar a mesma língua. Vai ter tonalidades e variações? Vai. Vai criar uma interpretação diferente? Uma perspectiva artística? Uma perspectiva criativa de um ângulo ou outro? Vai. Vai criar problema por ser diferente? Vai. Aí virá grupo? Vai virá bolha? Vai. E vai ser aniquilado? Em parte também vai. Por ser um movimento artístico, um movimento de expressão, um movimento de contra-regra, de contra-cultura, de crítica, de análise, de reflexão. Vai. Porque a filosofia é inerente à nossa existência. É a parte mais complicada, talvez. Uma das partes mais frágeis da cultura humana é o próprio pensamento crítico, pensamento analítico. É base para as transformações de domínio da natureza. E é base para os conflitos de ausência de poder absoluto. Porque não tem poder absoluto quando o outro tem o poder do questionamento. E o poder do questionamento não pode ser retirado do indivíduo. Você pode destruir o corpo dele, destruir a mente dele. Ainda assim ele pode não se submeter. Porque não tem como ter uma homogeneidade perfeita. Não existe isso. Existe a plena diversidade na sua potência de aplicação existencial. E é absurdamente incontrolável. E é isso também. E essas conversas que eu tenho, eu vejo o quanto a gente acaba tendo um dogma, tendo uma religião, mesmo que não seja uma religião divina. É uma religião de moral, uma religião de ideologia, de defesa de um status quo, de um status de poder, do qual a gente participa e do qual a gente se sente empoderado. E por sorte a gente está na bolha mais forte. Entretanto, existem bolhas outras. Como eu disse, um revólver resolve muito mais do que muitas coisas. E as coisas são simples. As coisas são muito simples. A força bruta da natureza é muito mais forte do que a cultura humana. Não adianta o quanto de cultura humana você tiver. Se o sol explodir, calma. Siga a Deus. Entendeu? E a cultura da natureza é muito mais forte. A cultura da natureza foi o que criou e permitiu a cultura humana. A gente é um produto efêmero e singelo, extremamente transitório, de algo que simplesmente concedeu pra gente um milímetro de segundo. Um milímetro de segundo é horrível. De existência. É isso. A gente tem isso aí de tempo de existência. E nesse tempo de existência que é uma faísca numa escuridão completa, a gente dança alucinadamente enquanto cai no abismo da existência. E é surreal porque a gente queima uns aos outros e nos queimamos e iluminamos tudo. Poético também, mas é surreal porque eu acho... Essa pena, essa FV tá horrível. Mas eu acho surreal porque é... Ai, meu Deus do céu. Como posso dizer? É sublime e ao mesmo tempo efêmero. Sublime e ao mesmo tempo inexistente. Eu me vejo o tempo inteiro nesse conflito de... Pare de pensar porque você é obrigado a acreditar. Siga a regra. Um mais um é igual a dois. Isso aqui é redondo. Isso aqui é plano. Isso aqui é quadrado. Isso é politicamente da direita. Isso é da esquerda. Isso é certo. Isso é errado. Tem regras. Tem leis. Tem morais. Tem valores. Isso aqui é uma pessoa com tal idade. Isso aqui é outra com tal idade. Isso aqui é tal poder. Isso aqui com tal poder. Isso aqui é médico. Isso aqui é advogado. E conceitos e mais conceitos. Isso aqui é conhecimento. Isso aqui não é conhecimento. Isso aqui é ignorância. Isso aqui é existência. Isso aqui é matéria escura. Isso aqui é energia escura. Isso aqui é matéria normal. Isso aqui é antimatéria. Isso aqui é agricultura. Isso aqui é, sei lá, um automóvel. Sei lá, umas coisas estranhas. E eu tenho que, na sanidade do conceito de sincronia, participar do papel social, jogo, chamado linguagem. Chamado realidade. E eu acho a realidade extremamente insana. Em todos os sentidos. E é engraçado. Porque eu não posso surtar. Não posso fazer nada. Não tem fuga pra mim. Não tem salvação. Não vou abraçar em divindade nenhuma. Não vou abraçar em resposta. Não gosto de resposta. Não vou abraçar em pergunta. Também as perguntas não respondem porcaria nenhuma. Não vou abraçar em hipóteses de avanço ou recuo. Porque avanço e recuo é carência de direção. É carência de estabilidade. Eu não quero também. Eu sou plenamente caos. Eu adoro caos. Mas eu não posso agir no caos ou desfragmentar a harmonia da elaboração intelectual. Porque fragmentar... Destruir a fragmentação... Extrapolar demais a possibilidade de pensamento imagético criativo. É pedir pra desaparecer. Eu não quero desaparecer porque desaparecer machuca. Então... Será que eu me mato? Socialmente falando, né? Porque eu não quero morrer fisicamente. Ou será que eu sigo o jogo? Eu sigo o jogo. Brincando com a música. É aquele esquema, né? É como eu ouviu falando com os meus colegas. Eu enxergo as cordas. E as cordas, elas são invisíveis. Eu mesmo enxergando, elas são invisíveis. Engraçado, né? E eu sigo dançando a dança atual. Com a realidade atual. Que poderia ser completamente diferente. E é diferente. Eu não... Quando você pensa no conhecimento, você pensa de maneira tão arrogante. As pessoas chegam e falam. Ah, me diga um assunto que você... Que eu nunca ouvi falar na vida pra eu debater. Aí eu falo. Ah, e aquela folha de árvore, ele conhece? Sabe o nome dela? Quais as propriedades químicas dela? Quantas moléculas de glicose ela tem agora? Você não sabe porra nenhuma, velho. Você é um plano ignorante. Esse conhecimento da realidade é estritamente limitado. Assim, ao extremo. E você acha que sabe alguma coisa porque vive num mundo de imaginação chamado humanidade. Você não sabe nada. Você não sabe se tá vivo. Você não sabe se tá morto. Você não sabe se... Você não sabe o que é existência. Você não sabe o que é identidade. Você não sabe o que é folha de árvore. Você não sabe quantas folhas de árvore tem na árvore do seu quintal. Será que tem árvore no seu quintal? Você não sabe se existe tempo e espaço. Você não sabe nada. E o nada é o tudo que você sabe. E o tudo é tudo que você imagina. E a imaginação é a sua realidade. É um delírio mental, orgânico e não orgânico ao mesmo tempo. E vai longe. E eu tenho que aturar esse tipo de ego onde você pensa que tem algum tipo de controle sobre alguma coisa. O tempo inteiro eu tenho que aturar isso. E eu tenho que sincronizar com a minha própria ignorância e alienação porque eu não posso pensar do modo que eu penso agora, nesse instante. Porque se eu pensar esse tempo inteiro eu simplesmente morro. Morro somente falando porque não tem mais vínculo, né? O seu vínculo de conexão de significado e conexão de conceito ou palavras morre no meio do processo. Se ele morre e perde o significado de descrever a realidade, você não está na realidade. Se você não está na realidade é como se tivesse uma dimensão paralela. Você não está aqui. Se você não está aqui eu não tenho que ouvir você porque o que você falou eu não vou ouvir. Porque não faz sentido. É insano. E é o ápice da insanidade. E eu gosto de flertar com isso. Claro que uma coisa é teoria, elaboração linguística e outra coisa é prática. Eu não vou começar a agir de maneira descontrolada. Que eu sigo os preceitos dos litanes, dos papéis sociais. Todos eles. Desde a revestimenta, desde a língua, desde o pensamento moral, pensamento de valores. Eu sigo. Eu não acredito. Eu sigo. Eu estou dançando a música que está tocando. Do mesmo modo como respiro. Do mesmo modo como me alimento. Bebo água. Dançando a música que está tocando. Só um ser determinado por um contexto. Você não existe. É surreal. Eu sei que estou com os paradoxos ferrados aqui. Mas eu estou me divertindo. Foi mal por fazer um vídeo mais porra louca. Mas é isso aí galera. Obrigado por me ouvir. Eu sou uma porrissa aqui. Eu vou ver essa insanidade louca aqui que eu falei durante 30 minutos. Obrigado. Quem não ouviu fica para nunca. Porque não vai ouvir também. É isso aí. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque eu acho muito surreal o quanto eu... Eu acho a filosofia magnífica. Eu acho que ela não devia ser limitada a... Não é nenhum tipo de regras do pensamento. Mas ela acaba sendo. E a minha luta é aceitar a diversidade plena. E eu vejo que a diversidade plena não tem nenhum tipo de vazão. Porque a própria diversidade plena é autoritária. E é empoderativa. E ela não aceita aquele que a aceita. Porque se você aceitá-la, ela vai dominar você. Que engraçado. É terrível também. Você se torna um páreo de todos os sentidos. Até quando você ajuda, você se torna um páreo. Você ajuda o cara a pensar. O cara a ganhar poder. E o cara te enquadra. E vida. É isso aí, galera. Obrigadão. Puts, cara. Esse filme de sua noção, cara. Entra aí pro top 10, top 5, top 3. De coisas aleatórias bizarras. Que eu falei durante uns AFs. Fs, não. FVs. Ou ACPs. Porque tem vezes que eu faço. Valeu aí. Até mais aí, pessoal.